Fala aí pessoal, beleza? Galera, é o seguinte, tô tentando voltar aí com o canal, do ano passado até essas datas eu tive alguns problemas familiares e pessoal e coisa do tipo, então é só pra avisar vocês que no momento eu não estou mais em minha casa, então não tenho como gravar os vídeos, certo? Mas em breve, se tudo correr como tá sendo os meus planos, eu terei meu espaço novamente e assim posso trazer mais vídeos pra vocês, né? De antemão o que eu quero mostrar aqui pra vocês é o seguinte, eu peguei essa máquina, essa sucata aqui eu acho que alguns conhecem, isso é uma balanceadora de rodas de carro, né? E o projeto que eu vou fazer com ela não tem nada a ver com gerador, é um projeto que eu quero ver se eu consigo fazer um mini torno pra mim, sabe? E embora, se eu conseguir, vai me servir, porque por exemplo, essas rodas, essas partes do gerador, o rotor ele não tá 100% alinhado, né? Então se eu conseguir acoplar ele aqui e pôr pra girar, com a ferramenta eu posso ir e dar um pequeno passo tirar alguns milímetros de empeno, coisa do tipo, né? Então vai me servir bastante Ela tem um motor, né? Só que é um motor muito fraquinho, monofásico, embora tenha uma redução muito boa Tá entendendo? Eu pretendo fazer uma tampa pra cá, fazer uma gaveta aqui lateral pra guardar ferramentas fazer uma base aqui, abaixo disso aqui, que ela seja regulável, que ela suba, desça e vai ter uma espécie de carrinho, tipo aquela mesa coordenada do torno, né? Que vai avançar pra lá, pra cá e também vai avançar nessa posição, pra frente e pra trás O que acontece? Aqui falta muita coisa, falta uma porca pra cá e é uma rosca quadrada não tem pra vender uma porca de ferro comum, não tem pra vender e pesquisei alguns torneiros aqui me cobraram muito caro e com a condição de que eu leve o eixo e eu não quero desmontar isso e levar, né? Aí no próximo vídeo que eu vou falar a respeito disso aqui eu vou fazer uma porca pra cá não tem o torno mas eu vou fazer uma porca pra cá e vocês vão ver no próximo vídeo aí conforme eu for fazendo isso aqui vai ser bom porque eu vou ter como testar um gerador nessa máquina não vai ser um teste preciso porque o motor, como é fraco só um exemplo esse motor ele é apenas 250 watts você vê aqui, ó 250 watts então jamais eu poderei tirar uma potência maior do que isso em um gerador se eu for testar um gerador aqui não tem como eu tirar 500, 600, 1000 watts se a força que eu tenho pra tracionar é apenas 250 mas vai servir bastante então eu espero que muito em breve eu esteja concluindo isso aqui que agora eu tenho que viajar pra continuar o serviço da minha casinha que é onde eu pretendo tentar negociar ela pra conseguir meu espaço novamente né porque por enquanto eu estou morando aqui com a minha irmã e também estou desempregado então não dá pra fazer muita coisa essa máquina que eu pretendo fazer eu sei que alguns até torneiros vão criticar pessoas que tem condições ou que sabem se funciona ou não eu quero fazer uma máquina pra retificar discos de freio e assim arrumar um meio de trabalhar então aqui eu tenho um disco por exemplo o princípio será o que? pôr o disco aqui né pôr um cone aqui vai ter um cônico né que centraliza o disco no lugar depois vem uma tampa e a porca aí então eu ponho pra girar né lógico que vai ficar tudo na posição correta apoiado né aí eu ponho pra girar e vou com a ferramenta aqui cortando o disco pra dar o passo no disco né se der certo eu posso ganhar um os meus trocados fazendo isso se não der certo bola pra frente vamos fazer outra coisa e aí é o projeto do gerador que está parado desde aquele tempo né desde a postagem do último vídeo a respeito desse gerador ficou parado mas está aí o tambor de freio né o gerador montado aí não fiz o estator ainda aí a segunda parte do gerador o outro rotor está todo sujo todo cheio de poeira e limalha de ferro então eu queria pra justamente dar um passo aqui né deixar essas bordas bem iguais passar a ferramenta pra ele ficar bem certinho e também aqui deixar ele o mais próximo possível pra evitar vibrações e ao mesmo tempo eu posso balancear ele aqui mesmo nessa máquina eu vou rodando ele sem o motor onde ele parar eu retiro o peso ou acrescento o peso em cima por exemplo ele parou nessa posição só está parando nessa posição aí eu posso retirar um pouco de peso aqui na resina do gerador ou acrescentar peso aqui em cima pra ele ir se igualando ficar balanceado pra não no futuro ele não galopar então é isso pessoal eu gostaria de agradecer a todos que mesmo eu estando distante sem postar meus vídeos e coisas do tipo se puderem dar uma força aí continua assistindo os vídeos passando para os amigos que em breve eu pretendo continuar mas é porque eu não tenho um espaço meu mesmo sabe aqui é a casa da minha irmã e eu não quero atrapalhar em nada era a casinha da minha falecida mãe então não é o ambiente que me favorece a continuar meus trabalhos aí meus projetos mas se tudo correr certo em breve eu terei meu espaço novamente posso ter minha bancadinha com minhas ferramentas e voltar a fazer vídeos aí para vocês continuar a fazer o meu trabalho eu consegui recuperar o canal que eu não estava tendo acesso ao canal eu consegui novamente foi uma luta grande mas deu certo e por enquanto pessoal é só isso mesmo eu desejo a todos sucesso aí nos projetos nas suas vidas pessoais profissionais e tudo mais eu espero que em breve esteja restabelecido e que eu possa quem sabe continuar os meus trabalhos aí quem sabe se eu tiver meu lugar vai ter mais vídeos vai ter sobre aquecedor solar sobre gasogênio sobre energia off grid on grid tudo isso eu quero fazer sabe continuar o gerador eólico é difícil mas é o que eu tenho no momento para mostrar a vocês eu sinto muito por não estar dando continuidade aos trabalhos mas se tudo correr bem em breve eu terei novamente meu espaço então no próximo vídeo que eu farei acredito que mês que vem que eu tenho que viajar trabalhar muito lá na casinha então quando eu retornar eu vou fazer essa porca eu vou mostrar que dá para fazer sem o torno vai ser uma grande gambiarra mas vai ficar um negócio top interessante de se ver já bolei aqui de cabeça já fiz uns desenhos e acredito que vai dar certo e até o cone que tem nessas máquinas muitos conhecem essas máquinas esse cone ele é para vários tipos de roda então ele muda de tamanho a espessura dele o grau dele é mais ou é menos e eu vou fabricar esses cones também que eu já desenhei uma forma de fabricar eles vai ser tudo caseiro mas vai ser tudo bem feitinho tudo funcional é aquela coisa a gente tem aquele espírito de ferreiro medieval que não tinha muito recurso mas fazia as coisas acontecerem eu tinha a opção simples eu podia soldar aqui um parafuso com uma rosca comum e uma porca mas eu não quero eu não quero desperdiçar isso aqui eu quero aproveitar o máximo que eu puder desse eixo então desde já meu muito obrigado a todos e eu espero que em breve eu esteja voltando aí com vocês aí trocando as nossas experiências conversando recebendo as pedradas da vida as críticas aí e tudo mais só queria deixar é uma lição para todos que assistiram até aqui se você tiver um sonho cara não compartilha com ninguém não viu sonha sozinho mesmo que se der certo Deus se não der certo você aprendeu beleza obrigado galera boa tarde